Oi, gente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi comparado ao primata de 2001, Odisseia no Espaço, porque ele violentamente bateu o martelo, lembrando a cena icônica do filme em que esse primata, esse antepassado dos seres humanos, nosso ancestral em comum, fez isso de forma simbólica no filme. Eu adianto pra vocês, eu vou mostrar a cena do Tarcísio batendo, que a comparação é profundamente injusta com o primata, nosso antepassado do filme 2001, Odisseia no Espaço. Ele não merece ser comparado com o Tarcísio de Freitas, embora a comparação tenha sido feita por uma pessoa, como vocês vão ver, altamente qualificada, que eu respeito muito. Mas vamos ver a cena do Tarcísio dando um xilique aqui, batendo o martelo. E ainda teve gente, palhaços ali, que bateram palma pra essa demonstração. E se você tá pensando, mas por que que o Tarcísio estava assim tão, assim, eufórico? A animação dele era tão grande, porque era uma concessão para uma empresa de fundo de investimentos. Talvez isso, assim, o Paulo Guedes deve ter dito pra ele assim, Tarcísio, nós conseguimos fazer uma concessão da Rua do Anel para uma empresa de investimentos. Foi isso daqui que aconteceu. No leilão, ele bateu o martelo no leilão do trecho norte da Rua do Anel, rapidamente virou meme nas redes sociais, e o leilão foi vencido pelo Fundo de Investimentos em Infraestrutura via Ápia, que vai administrar o Anel Viário de 177 quilômetros, planejado para a circundária, metropolitana e tal. E aí o Kleber Mendonça Filho, que é o autor, é o cineasta que criou Bacurau, filme muito interessante, recomendo que vocês assistam. Tem que ter estômago forte para assistir o filme, é barra pesada, mas é interessante, né? E é uma crítica social que leva a reflexões, né? Entre outras pessoas, comparou a agressividade à clássica cena do filme 2001 Odisseia no Espaço, Stanley Kubrick, né? Ele colocou essa mensagem aqui, Kubrick não sai de cartaz nunca colocando a cena. Só que tem um problema, e eu como fã do trabalho do Stanley Kubrick, né? Como uma pessoa que é um profundo admirador do trabalho do Stanley Kubrick, eu me sinto no dever de explicar para vocês, e pedir para vocês que compartilhem para as pessoas, para explicar por que essa comparação é profundamente injusta com esse ancestral em comum que nós temos, e que é retratado na primeira parte do filme 2001 Odisseia no Espaço, um trecho conhecido como a Aurora do Homem, né? Que é justamente quando esse primata se coloca no caminho, na direção da construção da humanidade. E o que ele faz com esse osso? Ele descobre como utilizar esse osso como uma arma, como uma ferramenta, para poder vencer a batalha da sobrevivência. E esse ato não é um ato apenas violento, não. É um ato que tem uma cena muito bonita no filme, que mostra o olhar desse primata começando a pensar. Eu estou diante de um problema que envolve a minha sobrevivência, e preciso evoluir, preciso avançar, preciso raciocinar, preciso refletir. E aí ele examina uma série de ossos, encontra um osso, começa a bater, e aí descobre que pode utilizar aquilo como arma, e utiliza como arma, e vence uma disputa pela sobrevivência, e aí numa cena belíssima, ele joga o osso para cima, e o osso vai voando, e se transforma, quer dizer, claro que é uma coisa de corte, de montagem, mas ele aparece como uma nave espacial humana, que é para simbolizar o quê? É para simbolizar que a partir do momento que o homem começou a refletir, pensar criticamente, resolver problemas, ele se colocou, esse antepassado humano, colocou-se na direção, esse ancestral, colocou-se na direção da construção da humanidade. E a humanidade tem como característica o senso crítico, tem como característica a reflexão, tem como característica a resolução de problemas complexos, cada vez mais complexos. Então, nesse sentido, os atos, eles podem ter imagens parecidas, pode ser parecido a cena do Tarsísio batendo, e do primata batendo, mas o que eles significam, a simbologia, não poderiam estar mais afastados, distantes um do outro. Porque enquanto em 2001, aquele ato simboliza reflexão, o caminho na direção do desenvolvimento, do enfrentamento da realidade para a evolução, a atitude do Tarsísio relembra uma involução, uma coisa indo para trás, uma coisa de perda, inclusive tem uma simbologia ali, de uma animação dele com uma concessão privada, tem, e é sempre bom lembrar, que o Tarsísio de Freitas apoiou o processo negacionista da ciência, o governo Bolsonaro, ele é bolsonarista, tenta hoje negar e se afastar do bolsonarismo, mas é puro teatro, ele é bolsonarista, e essa cena apenas ajuda a confirmar isso para que a gente tenha alguma dúvida, não é meu caso, mas enfim. E a cena do Tarsísio, ela também simboliza e faz a gente lembrar sobre todos os aspectos do governo Bolsonaro, que são a negação justamente do desenvolvimento do senso crítico. O governo Bolsonaro, um governo que negou a importância das vacinas, que negou a importância da ciência, que congelou, manteve o congelamento, na verdade, que vem do governo Temer, das bolsas de mestrado e de doutorado, que cortou recursos da saúde e da educação, e da saúde durante a pandemia. Durante o período pandêmico, o governo Bolsonaro, e eu trouxe aqui os dados, em vários vídeos, cortou recursos da saúde. Então, embora a cena visualmente possa ter alguns aspectos de semelhança, possa ter algo que lembra, e eu entendo o Kleber Mendonça Filho ter feito a associação, na verdade, em termos simbólicos, elas estão em lados opostos da história, eles estão em lados opostos da simbologia, porque a cena em 2001 fala do momento que nós estamos diante de um problema e refletimos, pensamos criticamente e buscamos a solução. Já Tarcísio, ele simboliza nessa batida e faz todos nós lembrarmos que diante dos problemas, eles enfiaram a cabeça debaixo da terra. Os bolsonaristas quiseram negar a realidade da importância das vacinas. Até hoje, o Bolsonaro tenta negar que se vacinou, se é que se vacinou ou não, enfim, mas mostrando a desvalorização da importância das vacinas. Bolsonaro, quando foi avisado das queimadas na Amazônia, acabou demitindo quem avisou e não se preocupou com as queimadas. Indicou para um cargo importante um ministro que dizia, que eu nem vou repetir o nome dele, que dizia que aquecimento global é uma teoria marxista de conspiração, de dominação do mundo. Pessoas assim não têm compromisso com reflexão, não têm compromisso com senso crítico. Muito pelo contrário, são uma espécie de involução da espécie humana. O primata, em sua atitude, estava no caminho da evolução, no caminho do desenvolvimento. E ele não merece ser comparado com o Tarcísio. Com todo o meu respeito, ao Cléber Mendonça Filho, um cineasta de qualidade, que fez um belo filme e que foi, digamos assim, engraçado nessa comparação, mas eu venho aqui defender o primata de 2001, esse ancestral comum que nós temos, que ele merece essa defesa. Queria dizer para vocês que o canal tem um chat agora de... tem um grupo, na verdade, de avisos, que todos podem se cadastrar, é bem fácil, tá no comentário fixado. E se você gosta bastante do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro, apoiador, quem sabe faz o nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.